Silvia Belmonte trabalha em uma instituição financeira e embora conviva diariamente com as transações bancárias, ela não tem o hábito de ir até a agência. Prefere fazer todas as movimentações financeiras por meio do celular ou computador. Apesar de bancária, eu quase não visito a agência bancária. São pouquíssimas as coisas que eu não consigo resolver pelo meu celular ou pelo meu computador. De acordo com o levantamento do Banco Central, agências e postos de atendimento estão perdendo espaço. Em 2016, foram realizados pouco mais de 8 bilhões de transações bancárias nesses locais, 8% a menos que em 2015. O professor Roselito Félix, do curso de pós-graduação em segurança da informação de um centro universitário em Brasília, esclarece que apesar da facilidade da internet, o usuário precisa de cuidados com a segurança. O cuidado qual é? Acessar apenas estações de trabalho confiáveis, não compartilhar equipamentos com outras pessoas, ao terminar de usar a sua interface, fechar adequadamente, sair adequadamente. O compartilhamento de equipamento, assim como qualquer outra coisa, é muito complicado, principalmente no mundo virtual, porque muitas vezes a gente não sabe quem está do outro lado. O canal preferido pelos brasileiros para a realização de transação bancária em 2016 foi o computador pessoal, responsável por 33% das operações. Mas as mais de 16 bilhões de transações realizadas em 2016 por equipamentos móveis, como o celular, tem ganhado a preferência do brasileiro e já soma 28% das operações. Para Flávio Túlio Vilela, chefe do Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos do Banco Central, esse caminho é irreversível e exigirá cada vez mais investimentos das instituições bancárias. Nós vamos ter utilização cada vez maior, realmente, dos canais que trazem maior comodidade para os clientes. O destaque é o telefone celular e eu acho que os bancos estão preocupados em que isso seja cada vez melhor e ofereça mais serviços pelos celulares para os clientes. Obrigado.